O novo mapeamento genômico revelou que há 26 variantes do novo coronavírus circulando aqui em Mato Grosso do Sul, viu? A prevalência aí nos municípios do estado ainda é a P1 e as autoridades já se preocupam com as proximidades aí das festividades do final de ano. A Secretaria Estadual de Saúde realizou mais um mapeamento genômico e identificou 26 linhagens do novo coronavírus em circulação em Mato Grosso do Sul. O estudo mostrou que a P1 e suas variantes são as mais prevalentes. 58% das amostras sequenciadas por laboratórios identificaram essa linhagem. O mapeamento genômico analisou 652 amostras e além da P1, o levantamento também identificou que das amostras sequenciadas, a variante Delta corresponde a 14,7% dos casos no estado. Com a aproximação das comemorações de fim de ano, o titular da Secretaria de Saúde, Geraldo Rezende, faz um alerta para a população. E lembra que a pandemia do novo coronavírus ainda não passou e que há, sim, a presença de variantes da Covid-19 em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Muita gente acha que a doença passou, que já vencemos o coronavírus, que já podemos voltar à vida normal. E não podemos fazer isso, sob pena de acontecer aqui no estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil, o que está acontecendo em várias partes do mundo, principalmente na Europa, que nesse momento enfrenta novas ondas do coronavírus, da Covid-19. A VINV.